Oi, Fernando. É isso? Nando. Não, não, não. Nando. Tô sabendo que cê gosta de fuleiragem. Tá, hein? Tá. Que que é? Hein? Veja minhas forças nasais. Tô de olho em você, Fernando. Tá, hein? Tá. Forças nasais. Tá, 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 tá. O dia do julgamento tá chegando, Fernando. E eu gostaria muito de chamar você de meu amigo. Tamo junto, Fernando. Bate aqui. Bate. Bate aqui. Bate. Afasta. Afasta a câmera. Isso. Bate aqui, Fernando. Hein? O quê? Não gostou? O quê? Hein? O quê? Tá sem graça. Ai, tadinho. Tá sem graça. Tô nem aí pra você. Dá um fome. Obrigado. Antes de filmar minha puma, vai embora. Eu não te gosto mais. Tá? Vem, aqui tem campo de força. Vem. Chega perto. Chega perto que eu quero ver. Vai, chega perto. Otário, pulha. Cústula, pinha. Meu vídeo não tem pé nem cabeça. Tô nem aí, cara. Quer sanduíche de nó de dedo? Nando. Quer? Aqui, ó. Tchê. Aqui, ó, pra você, ó. É tipo um calzone de dedo. Eu tô porrada. E dentro da mão tem um salaminho. Italiano. Cê gosta do meu sorriso, né, Fernanda? Aqui, meu sorriso. Sim, glória pra você. Aqui, ó. Tá vendo? Meu sorriso. Tá sendo meu sorriso. Aqui, meu sorriso. O sutil, o sutil sorriso. Tá? Esse é o... Apagou a luz por quê? Acende. 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 Acende a luz. Acende. 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 Acende.